Beleza, mano, ó, vocês sabem que eu tava viajando, então todo mundo vai lá e me segue no Instagram e dá um ranhado nos stories, pra ver, tem um story aqui, story aqui, beleza? Nesse vídeo aqui, basicamente, eu vou tá mostrando pra vocês, tá pegando os itens grátis que eu não gravei, como tá pegando, e alguns isso eu não gravar porque não dá pra tá pegando ainda, beleza? Pra vocês não sabem, eu tava viajando, tava na BGS, mano, eu postei muita foto no Instagram, então me segue no Instagram e curte as fotos lá que eu postei, beleza? Quem mais curtir, eu vou tá mandando robux de graça, beleza? O item aqui que eu não vou tá pegando é aqui nesse mapa aqui, vou tá deixando o link da pressão, se eu esquecer, você bota o nome aqui, ó, Curio City, beleza, mano? Que eu não vou tá pegando um bonezinho totalmente grátis, e como eu falei, mano, eu tava viajando, tinha alguns vídeos que estavam adiantados, beleza, mano? Pra tá postando sozinho, e aqui o Roblox tá até atualizando, mano, viagem foi muito top, conheci a galera do Roblox aí, mano, conheci o maior GC brasileiro aí, mano, o Caio, meus amigos do YouTube, Eu vou tá fazendo um vídeo específico aí no canal, beleza? Mostrando tudo o que aconteceu, fotos, alguns vídeos, então vamos lá, beleza? Já tá entrando aqui, mano, lembrando que o vídeo, mano, o vídeo vai ser muito, mas muito brabo, beleza, mano? E é cá, beleza? Tamo entrando aqui, vai tá carregando a place, deixa eu abaixar esse aqui, eu não sei porque o meu fica altão, beleza? E, basicamente, tá aqui, ó, o item aqui, ó, tá vendo? Climbote, alguma coisa assim, você só vai tá chegando aqui do lado dele, beleza? Eu recomendo você esperar o mapa carregar, porque, às vezes, quando o mapa não carrega, mano, pode ter um delayzinho, beleza? Mas você vai tá vindo aqui e apertando E, beleza? Que nem aí, ó, não esperei o mapa tá carregando todinho, aí pode ver que o emblema tem meio que um delayzinho pra tá chegando, Pode ver que nem carregou aqui, ó, mas aqui é só você tá esperando aí, mano, que você vai tá ganhando o item, beleza? Lembrando que ele é um chapéuzinho, é o que tá mostrando aí, né, cara? É um chapéuzinho pra tá colocando na cabeça, beleza, mano? E eu acho que eu ganhei o emblema e eu não vi, é que eu tô olhando aqui, ó, se o item já foi pro meu inventário, beleza, mano? Mas aqui, ó, beleza, tá passando a minha tela pra vocês aqui, ó, agora eu ganhei o emblema, tá vendo o emblema aqui do lado aqui, mano? E aqui, ó, beleza, o chapéuzinho já tá aqui, beleza? Lembrando que esse é um, dois itens grátis que tem como você tá pegando aí, vou testar se não tá pegando mais, então deixa o like, se inscreve. Que que esses caras eu tô falando aqui, mano? Ó, esse cabelo de menina aqui é grátis, eu só não sei se tem como tá pegando ainda esse cabelo que aquela menina ali tá usando, mas que ele é grátis, ele é. E beleza, vou tá pegando o próximo item grátis aqui, mano, basicamente roupa 3D, então, né, recomendo muito você tá pegando, só vou tá mostrando mesmo, beleza? E esse item aqui é muito bonito, eu não sei se tem como tá pegando esse item pra tá colocando na cabeça ainda, beleza? Você vai tá vindo aqui, ó, no mapa da Gucci, beleza, mano? Já faz um tempo que esse mapa aqui não tem uma atualização e, beleza, aqui, ó, nós tem aqui que eu tava procurando aquilo ali e eu não achei, beleza? Você vai ter que ter basicamente dinheiro, beleza? Só que não dinheiro na vida real, dinheiro no jogo, pois você tá comprando os itens, pode ver que eu tenho dois mil ali, mano. E aqui, ó, se eu me engano, em acessórios, a roupa, cadê? As roupas 3D, beleza, mano? Mas são aqui que vocês compram elas, beleza? Aqui, ó, tem algumas dessas aqui de Robux também e aqui estão as duas aqui, ó, beleza? Uma custa dois mil e a outra custa mil e quinhentos, beleza? Beleza? Lembrando que você compre elas duas aqui, vai também pro seu inventário ali, mano. Só que eu acho que vale mais a pena você deixar juntando aí, mano, pra você tá conseguindo, beleza? E, Shell, como é que eu consigo moeda nesse jogo, mano? Seguinte, você tá conseguindo mais um jogo, você tá vindo aqui, ó, na Gucci, beleza, mano? Você vê, né, o que aqui é o Gucci Minigames e vai ter os mapas lá e você pode tá ganhando dinheiro jogando ali, beleza? Se eu não me engano, tem até uns mapas... É, sim, tem uns mapas lá, galera, que você ganha só por tá pisando, beleza, mano? Que é, tipo, um minigame que você não pode cair, só que o seguinte... Ah, meu Deus, meu Deus, mano, esse aqui tá tão muito errado aqui. Que você não pode cair, mas tem, tipo, uma joia pelo chão, você só vai tá passando por cima e vai tá pegando, beleza? Só que aqui o tempo tá bugado aqui, mano, eu não sei o que aconteceu. E esse daqui é o mapa aqui, ó, mano, é o Gucci Tower, que às vezes esquece que está deixando na descrição, beleza? Ó, eu tô mostrando aqui e eu tô vendo algumas coisas aqui, eu acho que não atualizaram pra mais itens. E basicamente esses são os vídeos que tá tendo, beleza? Lembrando que eu voltei de viagem hoje, mano, eu tô descansando um pouquinho, tô com fome, o vídeo é bem rapidão mesmo. Então fique aí com Deus, até o próximo vídeo e fui!